E aí pessoal, tudo bom? Você que assiste aí nossos vídeos aí deixe seu joinha aí pra ajudar a gente seu joinha, inscreva aí no meu canal também se inscreva no canal e se inscreva no canal do canal do Balai hoje eu tô vou contar um desabafo assim da minha vida que já é pesado e Benedito tá gravando aqui que eu nunca mais tinha gravado em casa uma do esposo que tá doente mas hoje ela saiu pendejei pra levar ela, pendejei pra levar ela na rua não teve jeito, não foi Benedito? foi aí ela foi eu vou mostrar pra vocês aqui em casa como é que ela adoeceu piorou e tá aí não sei o que eu faço a marrada é assim, ela faz a velha do jeito que ela quer eu não faço a marrada, mas não incomodá-la olha aí aqui é um fogo, olha o que ela fez um fogo dois batatas e um rio aqui na pele errada pra palmeira ó fogo aqui, outro aqui ó outro fogo ela fez aqui ó aqui ela fecha e bota a coisa assim ó dá pra uma faga ali ó é é desse jeito aí ó pra você ver como é e agora eu vou arrancar lá na cozinha pra ver que não é coisa do jeito normal né eu vou tirar a cama do quarto e botou aqui ó aí eu deixei já aqui em modo de não incomodá-la tá mostrando aí olha aqui pessoal ó aí esse bonequinho aqui ele cantava ó ela bateu nas pilha ó o bonequinho parou ó também aqui ó botou outra faca nessa porta e aí aí deixa eu ver aqui mais é desse jeito aí pessoal é como ela quer fazer eu deixo mas não estressar lá aí eu não filmo mais uma disso não foi Beledita só não estressar aí aqui ó eu trouxe a cama do quarto e eu tô aqui ó é a cama tava no quarto eu deixei mas não estressar lá que é desse jeito ó aí se chegar uma pessoa seja quem for ela diz coisa né Beledita é é aí se não tiver consciência que aquela tá doente da cabeça dela aí já não vem mais né é eu só vi uma pessoa dar certo que foi pro pai da Patrícia que ela diz que ele não se importa ele diz que é não essa é da cabeça dela é da doença dela aí ele sempre não se importa não mas as pessoas sempre se importam não anda não né Beledita é eu e ele e o menino só aí hoje eu já fui ela não dizia nada eu já disse que foi ruim né Beledita foi o meu foi tal eu já disse com ele também hoje também já paguei pra cima deles mandando ele dar nela não foi? foi Beledita dar nela aí deu aí no meio e é assim aí ó chegue pra cá ela fez mais coisa hoje ali fora depois na morte aí ó desse jeito vê que ela quer fazer eu deixo aí aqui ó já não comprou essa mesa que ela quebra é já falei de comprar ela não quer de jeito nenhum aqui ó o cheiro pra ficar não quer dar medo pra brincar ó não tem que tirar não se não é pior isso aqui ó isso aqui ó aqui era uma porta não tem mais nada pra vocês mas eu já estou botando é uma porta aqui ó era uma porta daquela de como é que chama? de compensado é de compensado uma porta de compensado aí ela entrou aqui dentro ela entrou aqui dentro se fechou pegou um edredom se enrolou e se ia botar fogo nela aí eu do jeito que eu vim arranquei a porta a porta veio pra cá mas eu arranquei ela pra trás aí eu arranquei ela pra lá pra lá joguei as coisas e joguei ela pra trás foi desse jeito aí não botei outra não mas eu já comprei outra já comprei uma válida de madeira mesmo uma firme é mandou botar já comprei já tá lá já paguei e fiz 100 reais já foi por 90 reais já paguei e tá lá mandou vir e mandou botar tem que olhar se essas coisas aqui aguentam ó é da outra suas drobadíssimas né eu acho que aguentam tem que botar das outras a outra aqui ó e a outra arrancou da hora que eu comprei e sal tudo pra você ver que não é fácil a vida até agora você tá aguentando aí o Benedito mas a outra pessoa não aguenta não não aguenta de jeito nenhum é é desse jeito aí ó já botou fogo aqui ó eu tirei botou fogo aqui eu tirei e por aí vai é que vem ó vem aqui ó botou fogo aqui ó botou fogo aqui ó botou fogo aqui ó eu tirei também aqui ó dá pra ver daí Benedito dá o tanquinho ela quebrou ela quebrou o tanquinho o pé de mamão ela tirou de uma roçada só de uma roçadeira derrubou os pés de bananeira ali também ó aí eu já já não mostrei mas ela não se estressava mas como ela saia nós estamos fazendo esse vídeo pra mostrar a realidade né Benedito é e outra pessoa aí disse que era agulhoso nos comentários mas não toda vez que vem eu sei bem vindo né Benedito é eu não recusei nada de ninguém meu papo Patiça é prova disso é porque ela fica agressiva mesmo dizendo coisas se a pessoa botar na cabeça aí se ofende e não vem não ele o outro mesmo ela se estressou a mãe dela chegou aqui com as irmãs dela foi conversar mais ela não foi Benedito foi bateu no meu facão carreira bem aqui assim não tem vindo aqui assim a carreira aí aí foi até que eu tirei o facão ela quebrou a camiseira eu vou mostrar aqui ó aí vou uma rede aqui gente ó tá vendo uma rede é uma rede aqui que a outra câmera era aqui ó a outra câmera era ali do lado aí eu já deixo pra lá mas não aborreceu ela mais mas a mulher já se estressou já aqui ó que minha filha aqui ó como é que tá aqui eu já deixo não estressar vê que ela bota o deixo ó você vê que ela tá drovadinha não bota nem o drovadinho não bota nem o drovadinho mas ela não acha ruim tem um pequenitão ali se chega em um lugarzinho é tem um fogo que ela fez ó ali fora ó mais na frente foi uma levada na estrada olha lá uma levada no meio da estrada mais na frente foi uma levada não tá normal não tá não aqui é o quarto aqui ó olha aqui ó ó eu mostro que é verdade eu vou esconder pra ninguém olha a roupa dela como é que ela deixa ela joga tudo aí ó queima e pior que queima a roupa queima meia de roupa bota fogo não sei lá bota fogo essa câmera deu um supapo e não sei como foi a força da casa ela engoliu tudo aí ela virou a câmera aí quebrou o espelho aqui ontem arrancou é que o remédio eu já bota aqui na gaveta que eu guardo meus documentos aqui eu já guardo aqui ó também arrancou a alça da gaveta aí não foi olha o remédio aqui que ela bebe ó não é esse aqui ó eu já guardei aqui ela já bagaçou tudo ela queria engolir tudo ontem uma vez é outra esse daqui ó esse daqui é outra o remédio que ela bebe tem mais aqui ó e ela queria beber tudo tudo que eu não deixei foi aqui é um foi que eu boto meus documentos umas coisas acertadas é um é um remédio aqui ó ela queria beber tudo de uma vez era ontem não foi? foi ó tá faltando uma caixa dessa não sei se ela não usou ela botou se ela pegou quando eu saio arrancou a alça daqui ó tá aqui gente olha o remédio que ela bebe aqui ó aqui pessoal ó ontem aqui ó arrancou essa arrancou essa também e quebrou esse peito todinho aqui quebrou tudo virou essa cama aqui também aí eu já não não sei mais nem o que eu faço né é eu pego levo fui internar no internovo e é desse jeito aí eu e esse menino aí pra cuidar agora ele tá desse jeito aí eu nunca tenho mostrado porque ela não ela se irrita né é aí eu pego uma oportunidade porque ela não tá aí eu pedi eu vou mostrar eu vou mostrar pra você ver e ter sinto do que tá acontecendo né é você manda mensagem que merece ver se ela tá melhor como é que tá aí eu fui pra rua eu pelejei e mandei ir com ela mas ela não deixou o servinte patricio eu lhe levo lá mais patricio na mota é nunca neguei nada a ela a menina é o meu testemunha aí ou já dizendo querendo dinheiro não sei o que o que queria porque queria tá na sua mão aí quando fui dado não quis foi foi é desse jeito aí pessoal aí doido pra amar uns molhos mas repere se comprar ela quebra ela quebra com certeza aí te pegar a mão de deus e assim mesmo vai fazer o que também tem que mostrar o fogo pra ela ali que ela fez hoje não o senhor não viu não mas eu vi ali do lado da cozinha pro lado de fora assim vai mostrar ó pessoal vou lhe mostrar aqui o fogo que ela fez já hoje viu eu tava escutando barulho eu pensava que era a torneira derramando água aqui pessoal eu pensava que era a torneira derramando água mas não era a torneira derramando água pessoal foi isso aqui ó que ela tacou fogo hoje ó jogou fogo aqui ó e deixou um calor que tá pegou fogo tudo aí ó tá vendo pessoal ó ó ó tacou fogo aí e ficou aí ó ali já foi um dia que tinha tocado fogo também assim é assim é difícil né vou mostrar aqui isso aqui pessoal foi um dia que ela saiu de noite e retorou a cadeira todinha a cadeira ficava aqui os pais sentavam pra cozinhar a ração dos povos quebrou um dia ela pegou de noite saiu quase meia noite pra quebrar isso aqui quebrou a cadeira todinha isso aqui derrubou foi um dia saiu meia noite de novo derrubou o pé do meu aí também um dia o pai tava lá dentro mas patrícia conversando ela pegou deu uma porrada aqui eu pensava que tinha quebrado isso aqui ela disse que quebrou porque que é isso não disse motivo não disse que quebrou porque que é aí tacou aí ó fez esse buraco aí aí no mesmo dia que ela derrubou um o pé do mamão ali ela derrubou isso aqui ó derrubou os pés de bananeira tava tudo bem bonitinho ela cortou aí derrubou esse pé aqui que ficava ali naquele vídeo vocês viram lá ficava aqui ó também ficava ali ó ó lá tá o tronco dele ainda ali ó ela pegou e cortou também aí tá assim já tô até sem planilho já não sei o que que eu faço mais isso aqui foi um espelho tinha espelho aí ela pegou touro todinho deixou só esse pedaço aí não foi pai? foi ela trouxe o espelho ali aquele grandão e deixou só um pedaço foi desse jeito aí acho que desse jeito aí a casa toda bagaçada e posso ajeitar nem botar mais nada e nada quebra é e se tiver alguma sugestão aí pode mandar pra nós na verdade é e não tá fácil não não tá fácil desse jeito que cara desse jeito é é a vez nós não põe vídeo que não pode nem fazer né é entendi que ela não deixa não não quer mais nada eu parei tudo aí eu ia fazer eu ia fazer um negócio aqui pra trás ela mandou parar não quer mais nada não aí tá aí a bagacia vai pessoal na descrição do vídeo aí eu estou deixando sempre o contato do whatsapp aí e quem quiser entrar em contato é mais fácil nós responder por lá do que nos comentários a surpresa mas um pouquinho de idade é isso ai desse jeito ai o que ta acontecendo é isso ai tá vendo e essa é a realidade no dia a dia da gente que estamos passando o dia a dia da gente o menino ta assustado na vez derruba as panelas no chão mas eu tô dar uma sal despanela ai deixa eu mostra aqui cadê ela pega as panelas pra sair joga no chão. Aí o menino bota pra chorar, o Patrícia. Isso aqui, esse papeiro aqui, ela não amassou, não foi jogando no chão, não. Foi batendo na perna, hein. Pegou e amassou batendo na perna. Hoje ela tava batendo nas pernas de novo, né? É, fica ruim de ver que eu peço até que foi bater aí. Mas eu já não, ela não, não. Pega quando ela tá meia... Cresce, vai e põe, né, Benedito? É. É o pego mesmo, tem que segurar, senão ela desmagaça tudo. É desse jeito. É, bate em armário, uma coisa e outra. Já não sei mais o que fazer, não sei mais não. Tô sem plano já. Dessa vez, veio forte mesmo. Aqui eu fui pra rua, deu esse caminho pra rua. Não pedejei pra levar ele aquele jeito não. Porque ela tava indo pra levar um pequenininho. Eu disse, ó, você que vai levar só, eu levo, faço de tudo. Aí a vez vai levar ele, ele vem pro outro campo. O caminho que ele põe, ele vai esquecer ele no meio do caminho. Aí Deus me defende, não é desse jeito nenhum. Eu não sei mais levar ele. É... Tá... Tá um caso complicado, viu? Não tá, Benedito? O Benedito mais já não sabe o que fazer mais, gente. Já tá um assustado também, né? De primeiro ano de brigar com eu não, agora é a briga. Bota a brigada de fora, né, Benedito? É. Chama tudo que não presta. Já xingou o menino pequeno. Xinga. Hoje ela deu a cara pra Benedito bater, mandando o menino parceiro, não sei o que. Não disse nada pra você não. E... Já não assustado, viu? Já não tem que ver esse telefone aí no outro, pra ele ligar pra eu não tiver, não do outro. Fica isso aí, deixa eu resolver minhas coisas. Aí... Pra ligar pra vir ligeiro, é assim. E... Se tiver paciência, fica. Se não tiver, não fica não. Né? É. Porque ela disse coisa mesmo. Diz mesmo. Diz mesmo. Diz que lembra mesmo. É. Diz que não quer mais viver. Chama satanás. Chama a febre. Diz que é a peste. Diz que é satanás. Puxou o cabelo do menino pequeno. Tá desse jeito, é. É complicado. É complicado. Uma vez coma, a vez não coma, a vez não coma. É desse jeito. É. Eu já pedi uns 10 kg ou mais. É. Mas... É... Não diz uma coisa, a outra diz outra. É... Mandando... Mas eles passam meio cuidado, senhora. Mas... Tem o menino, é fácil eu sair de casa. E tirar o menino. E ela? Vai ficar na onde? É. Porque ela vai ficar no meio de muito sem nada. A mãe do meu filho. Aí tem que pensar nisso. Tem que pensar nas coisas dele. Não é. Se pega e fazê também não. É fácil de casa. É pra eu sair, tirar o menino. E ela vai ficar com uma. Aí é complicado. É complicado. É complicado. Né? É complicado. Aí tem o meu padre Patricio conversa muito mais eu. O pai dele. A mãe dele. Conversa muito, muito mesmo. Aí... É desse jeito. Uns... Entende e outros não entende. Né? Né? Já... O padre Patricio já diz. Não, isso aí ela diz porque não tá sabendo nada da coisa que ela diz essas coisas. Mas não... Não dizia, né? Aí é pouco os caras que nem ele. Né, Benedito? Né? É pouco que entende. Outro já fica ofendido. Outro já não vem mais. É assim. Tia, eu vou ter uma cama na cozinha? Uma espia mesmo. Só se não tivesse outro canto pra usar. Né? Aí eu... A gente precisa fazer alguma coisa, mas eu pedi de fazer, que é de mancha mesmo. Se eu tivesse que parar da mesa, ela já tinha quebrado. Tinha comprado aquelas que... Aham. Mármore? Sim. Aquelas... Aquelas pedrinhas, as cadeirinhas da casa e tal ali. Ela ia quebrar. Já tinha quebrado. Deixa passar mais pra essa maneira mais pra comprar. Ela tá pedindo agora umas quatro pros quatro. Né? Aí eu vou trazer. Aquele do banheiro eu já apaguei. Vou botar. Agora eu vou botar dois quatro lá. Ah, dois quatro, né? É. Aí... E botar fogo. Fogo, fogo. Fogo. Queimando as roupas. Pior que tá queimando as roupas. Tem uma roupa aí de Patrícia, ela pegou, cortou com faca e tacou fogo. Pega fogo. É desse jeito. É complicado. Só sabe quem passa e quem vem dia a dia. Só sabe quem faz. Muita gente sabe. Quem tem gente que tem depressão. Eu não acredito. Passa por isso a mesma coisa também. Tenho certeza que faça. Porque eu acho que umas é mais fracas e outras é mais forte a depressão. Né? É. Eu vou te dar esse remédio na hora certinha. A doutora disse que você tem que dar. Mas eu vou dar sanita engolir. Ela não quer não, pessoal. E toda vez é uma briga, toda vez é uma briga, toda vez é uma briga. É. Quando eu arrasar ela fica, ela enrola e disse que vai fazer chá, foi enrola e enrola. Aí fica tomando todo dia mais tarde, todo dia mais tarde. Aí não faz efeito. A gente vai ficar aqui. O que vai fazer? O que vai fazer? Senta aqui. O que vai fazer? Senta aqui, meu pai. Senta aqui, meu pai. Assista aí, meu neném. Vem esse caboclo aqui, ó. Vai, já dando joinha. Aí essa semana ficou aí toda em casa. Foi. Ajeitando aqui. Não saiu pra trabalhar não. Tem que ficar, né? Ajeitando aí. Ajeitando pequenininho aqui. O pequenininho já fica percurando, né? Eu não acredito. É. Papai, papai, assustado. É desse jeito. Aí ela saiu e eu a mostrado, né? Que é a realidade. É. Nunca mais a mostrei, nem falei aqui de casa. É. Teve melhor ela, né, menino? Fazendo bolo, batata, umas coisas. Mas teve uns arrecadinhos. Tem que pagar. É complicado, pessoal. É. Pessoa que tem absorvedor de leigo. É, ter paciência, entregar a Deus. Falou que é grande. Um dá mais trabalho que outros. Uhum. Um dá mais trabalho que outros. Outro dia ela foi pra rua, pessoal. E levou o Patricio. Foi. Eu fui trabalhar e liguei. Tá tudo bom, ok. Eu disse, tá muito feliz. Daí feira chegou chamando. Aí eu saí pra fora. Ela disse, foi não. Ela disse, eu vou na rua agora. Meio dia. Era meio dia em ponto. Meio dia em ponto. Só quente. Tá certo. Eu vou levar agora. Peguei a moto. Eu andei. Uns 500 metros. Andei. Peleja, pra ela montar na moto. Ela não montou. Doido pra pegar o menino pra levar. Pra depois ir ali caminhando. Ela não deu, nem nada. Aí eu deixei. Ela foi. Ela levou o menino meio dia sem chapéu. Aí depois eu fui lá. Ela tinha chegado lá. Aí eu disse. Ela foi quatro horas antes de ver. Isso tá certo. Quando eu fui ver, ela não tava mais. Aí eu me preocupei. Aí nem ligaram pra eu. De nada. Ela tinha saído da rua. Aí eu fui pegar da mãe dela. Aí eu vim pra uma serra. Por aqui. Eu cheguei até por dentro. Por outra estrada. Por outra estrada. Aí bota preocupação, né? Ele é pequeno. Se ela botei no canto esquecer. Eu vou correr pra dentro do mato. Eu me preocupo com isso. É. De ela fazer uma coisa. Acho que ela não faz não. Com ele, né? É. Mas. Eu vou me preocupar isso. Ela esquecer dele nos matos. Ele é pequeno. Mas nesse dia que ela veio pelos matos. Ela chegou todo pintado. Que ela tem uns. Um mato lá color. E ela pintou ele todinha. Chegou todo montado. Foi. Uma coisa desse jeito pessoal. Eu mostrei hoje. Aproveite que ela estava. Eu mostrei. Como é que está se passando na realidade aqui. Vocês que mandam esse comentário aí, né? Menilita. É. E rezam. Continue orando. Rezando. Qualquer coisa serve, né? É. É. E assim que eu faço e mostro. Pra vocês. A mostrar o que acontece na vida da gente. Essa pessoa não pode ter. Mas tem que mostrar mesmo. Né? Menilita. Porque é a realidade. É. É a realidade da vida. Pois é pessoal. Aí. Ela disse. Hoje vai brincando. Quer ver. Deu um piso nela mesmo. Nas pernas. Ficou no canto. Pegou. 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 Um fio. Ficou batendo. Nas pernas dela. Aí. Pelo jeito. Vai levar ela na rua. Mas o menino. Mas eu não quis. Fiz de jeito nenhum. Eu vou dormir tarde. Às vezes é assim. Uma vez. Uma vez nós não comemos. Às vezes faz. Já fala de hora. Eu sempre compro a comida. Aí eu vou fazer. Começa a brigar. Eu só de pé. É assim. Nós comemos mais bolacha com essas coisas agora. Né? É. Eu passo de tudo. Boto num. 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 Se atacar. Sabe? Mas tem vez. Sem nada. Ela pega uma briga. Hoje mesmo. Pegou uma briga. Sem nada. Chegou umas horas. Fui buscar lavagem dos poes. Fui cuidar dos meus poes. Fui através. Aí ela. Botou a brigada de fora. Me disse. Tanta coisa no mundo. Ah velho. É que eu não gravo na cabeça. Não gravo não. Eu escuto. E faço o que não escuto. É assim. E ela dizendo. Ela nunca dizia essas coisas. Depois quebrou o carro do menino. Foi. Foi. Divultou o carro dentro todo. Foi ajeitar. Aí ela. Assim. Regusta. Tipo assim. O venido de dito. Mandou o venido de banero. Aí. Não. Tá quieto. Que ele não disse nada não. Tá quieto. Pelo amor de Deus. Aí. Assim. Tá assim. Mas. É assim mesmo né. Uma luta. Vamos ver. Que ela tomou remédio. Quem mais sofreu foi Deus né. Que não desvia. Não fez nada né. Foi uma humilhada sua. Que era nós né. Tem. Que batalhar pra ver. É difícil. É. Uma domínio pequeno. Né. Se eu fosse o benedito era mais fácil. Né. Mas. Já que vem né. Deus mandou. É uma peça de Deus né. Seja bem vindo. E assim. Vamos lutar. E. Vamos superar isso. Só vai ser mais difícil. Quando tiver escola né. É. Vai ser mais difícil. Eu duro que ela ficasse mais melhor. Porque eu chegasse na escola. Porque ela vai melhor né. Agradecer a todos vocês aí. Agradecer a todos vocês aí. Que tem nos ajudado aí. De coração. Né. Não dá pra falar o nome de cada um agora. A correria é grande. A preocupação é muito. É. Talvez eu. Contrava com as pessoas. Falava com a gente né. Benedito. É. É. Mas porque eu venho sentar sem cabeça na noite aqui. Não. Tem pra nada. Você tá desanimado. Tá. Ontem mesmo eu tava desanimado ontem. Eu não queria nada ontem. Eu tava desanimado né. Nunca aconteceu. Fiquei desanimado. Fiquei desanimado. Passou de todo em casa. Deitado. Aí a gente tinha uma coisa ali. Não fui nenhuma vez pro chiqueiro. Não deve nem de ter ajeitado os fogos. Já me ensinou a minha hora. Já fui. 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 E se quer dizer mim. Me dizer alguma coisa. E me avalerç Shamitai. Desse jeito. Pessoal. Pois é. E aí. Mostrei a casa pra vocês aí. O tanquinho que se via muito. Muito era o tanquinho. Era. Seviei muito. Porque ainda eu lavava. Que Ela quebrou. Quebrou o tanquinho. Quem você viu o rumbo não dava pra reitar não. Cadinha desse reality. Dar pra consertar. Não foi sem rívis. Podia ser mais embaixo. E se a ya siца. Ela doou assim para os poicos um dia desse, ele estava lá, ela disse, vai mexer todos com o morto, não foi pergunta? Foi. Eu digo isso não, se eu digo, eu digo, eu não quero mais nada na vida. Toda a doença é ruim, mas na cabeça é pior. Na cabeça da gente fica desquilibrada. Não chamava nome, chama tanto nome, tanto nome, tanto nome, tanto nome, tanto nome. Foi, quebrou lá o camiseiro, e só não acabou com tudo que eu estava em casa. Foi. Foi uma hora, não foi, viu? Um facão, quando ela veio, eu ia pegar o facão mesmo, eu ia tirar, ela botava a mão, mas foi do facão, assim o braço, ela não puxava, manda cortar, né? A serra é que ela alcançou e surtou. Ela disse, ela eu vou pôr uma mesa, eu vou botar aqui na cozinha, ficar mais melhor, ela disse, nem entraga, entraga o jeito nenhum, porque disse muito, não quero mais nada. Ali tem uns buracos, não é? Foi ela que fez ali a faca, alguma coisa? Foi. No parede, né? É. Aí amanhã eu vou atrás da porta do banheiro, que eu já apaguei, vou trazer, manda eu botar a cama do menino, não entrar dentro, e botar esses produtos lá dentro da cozinha, essas coisas aqui, eu não entendo que fico fechado, aí ele não chega lá. Não é, eu vou buscar, eu vou botar ele. Mas é um perigo ela se fechar dentro, porque é duro, né? É. Ela levanta a porta mais forte, botar a fechadura fraca. E fala agora de se matar, ela fala. Fala. Fala de se matar, aí. O que ela mais fala agora é isso. Mas entregar a Deus, porque eu não posso estar do lado dela 24 horas. Entregar a Deus da mão de Deus, é a vida. É isso aí, mas aproveitou que ela saiu, já mostrando pra vocês aí, a nossa casa aí, como ela tá. É. Mas não importa, a gente, assim, encontrar umas coisas assim, mas ela não se expressar. Não, ela espia mesmo onde ela ia botar a cama, na cozinha. Ela deixa daqui e vai pra fora, vai pro fogo. Ela deixa daqui e vai pro fogo. Vai pra fora. Vai pra fora. A Tiara aqui cozinha. A Tiara não cozinha desse jeito. Pois é, pastor. Mostrando a realidade aí, da gente que tá passando aí. É. No dia a dia, vocês que merecem saber como é que tá, que vocês tenham acompanhado a gente até no começo, né, viu? É. É. Queria muito agradecer. Tu nem vi, já foi o que tu me falava. Dona Madu Prado. É brado, né, viu? É, Prado. Madu Prado. Um abraço aí pra senhora, dona Madu. Se quiser vir pro lado de cá, conhecer, pode vir. Que nós vai apoiar, né, Benedito? É. Aqui na Lagoa do Boquém. Na Maravilha, pra gente da Isabel, dá uns três minutos de moto lá. É. É que nos colapinhos de morar embaixo, é que na Maravilha em cima, é pertinho aqui. É. É. Agradecer a senhora de coração, né, Benedito? Uhum. Que nos ajudava aí. É. Um abraço, dona Madu. Quem vê, passa pra ela, vocês que seguem ela, né, Benedito? É. Claro. Agradecer de fundo do meu coração, tá? A minha certeza é do Balá e Benedito. É. Agradecendo a ela. Mandar um abraço pra seu Luiz Invenções também, gente boa também. É. Tô aí no nosso canal aí comentando. É, meu amigo Agraílson. Ah, ele tá usando presente aqui mesmo que ele mandou pra mim. De coração, né, Benedito? É. Ele veio pra aqui, mas nós estávamos na correria aí com a mãe de Benedito e não pudemos atendê-lo, né, Benedito? É. Eu fiquei muito triste, Maduílson. Pode crer em Deus. Um dia que você vê e eu não pude atender, mas era por causa de doença. Ou seja, dê uma olhadinha lá no canal dele que ele merece. Agrair o... É coisa do sítio. É coisa do sítio, é. É, isso aí, mano. Nós estamos aí na luta, né, Benedito? É. Com fé em Deus nós faça, né? É. Tem quem tá chorando, tem... Pode tá se rindo amanhã, né, Benedito? É. Tem quem chora ou pode tá se rindo. É isso aí. Quem tá se rindo pode tá chorando, né? É. É isso aí, mano. Tô mostrando pra vocês. E esse garotão tá aí, ó. Assistindo aqui o desenho dele. É. Quer falar um pouco de quê? Não. Não. Não tem o que falar, não, mãe. É mesmo. Pois é. Naquela porta ali ficou uma mulher chegando, ela já desceu pra assistir. Fichar aquela brecha. Olha lá. Fichar aquela brecha ali, ó. Ela disse é pra fechar aquela brecha ali. Aquela do meio. Não foi, viu? Foi. Ah, pois, pessoal. É isso aí. Vocês... Tira, não ajuda. Deixa aí seu joinho. É. 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 É.